E na semana passada, Jatair recebeu aqui a visita, a primeira visita oficial ao interior do estado do governador Ronaldo Caiaba. O convite apareceu, ele surgiu da ideia do sindicato rural para tratar com o governador de problemas com as estradas, aquele problema de logística, de infraestrutura e que todos os anos é mais um gargalo no escoamento da safra. A gente vem já, o sindicato, nós temos assim, toda essa época de entrada de safra, a gente tem problema muito sério com estradas, principalmente com as estradas estaduais, já tem muitas estradas estaduais que não são pavimentadas. Então todo ano tem problema de escoamento de safra e tal, então a gente gestionou junto até o próprio deputado federal, o Zé Mário Schrein, que é presidente da FAEG, nos ajudou muito nisso, para poder agendar essa visita do governador para nós mostrarmos para ele a nossa necessidade de fazer uma manutenção agora nessas estradas antes da safra. Embora ele está meio em cima já, mas ainda dá para fazer alguma coisa. Então, ele prontamente nos atendeu, foi até surpresa, porque a gente falou com ele uma semana, semana seguinte ele já agendou, está vindo aí para nós ouvir hoje. A expectativa é boa, porque o estado, o governador fala que a situação financeira do estado não é boa, é ruim. A prefeitura também não tem, então qual é que é o objetivo? Falamos também com o prefeito municipal, vou fazer uma parceria entre a prefeitura e o estado, para juntamente fazer, e talvez com a participação também um pouco dos próprios agricultores, para poder atender pelo menos os pontos principais. A gente acompanha tudo isso aí, porque nós estamos sempre recebendo as reclamações dos produtores com relação a esses pontos, aos gargalos, e estamos sempre com o espaço aberto ao produtor rural.